Pela fase de grupo Sub-15, tivemos o confronto das equipes Império versus 13 de maio. Em mais uma batalha disputada bola a bola, aconteceu o empate em 1 a 1. Felipe Vieira marcou seu gol pela equipe do Império e Jean Júnior deixou seu gol pela equipe do 13 de maio. O próximo confronto do Sub-15 acontecerá segunda-feira, dia 17 de janeiro, às 19h, com o confronto entre as equipes CJR Cajuru e PSG. Copão Futsal Cicobi 2022, realização Prefeitura Municipal de Sacramento, através da Secretaria de Esportes. Esporte de qualidade para todos.